Tá aqui, maluco! Ela não beija a paladinha Também não beija a linha Gostou de aventurinha Agora tem alguém só pra chamar de seu Adivinha quem é? Adivinha quem é? Cibaca no meu norte, o povo canta, vai! Olha que pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama, coração, seu dono sou eu Pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama, coração, seu dono sou eu É o tudo que faltava na minha vida E da cama, coração, seu dono sou eu Agora tem alguém só pra chamar de seu Adivinha quem é? É o tudo que faltava na minha vida E da cama, coração, seu dono sou eu Eu disse pode olhar, mas essa boca aí é minha Pode olhar, mas esse corpinho é meu É o tudo que faltava na minha vida E da cama, coração, seu dono sou eu É o tudo que faltava na minha vida E da cama, coração, seu dono sou eu